Olá caros alunos, aqui é o professor Andriu, sejam bem-vindos a mais uma aula de História. Na aula de hoje vamos aprender sobre a Reforma Protestante, movimento que começou no século XVI. A Reforma Protestante é uma série de tentativas de reformar a Igreja Católica Romana, que culminou com a divisão e o estabelecimento de várias igrejas cristãs, das quais se destacaram o Luteranismo, o Calvinismo e entre outras. As principais causas da Reforma Protestante, novas interpretações da Bíblia. Com a difusão da imprensa, o maior número de pessoas passaram a ler a Bíblia na sua língua original. Corrupção do clero, prática da simonia, que era a venda de objetos santos e a indulgência. Carta omitida pela igreja que dava perdão aos mortos e vivo, tudo mediante apagamento, obviamente. Crítica moral aos padres, muitos religiosos na época eram convidados em escândalos amorosos, sentimentos e etc. Também o sentimento nacionalista. Com o fortalecimento das monarquias nacionais, os reis passaram a encarar a igreja, que tinha sede em Roma e utilizava o latim como entidade estrangeira que interferia em seus países. Descontentamento do povo. Tolido por uma série de impostos devido à igreja, favoreceu a insatisfação espiritual e o apoio da atuação dos reis. A desmoralização do poder papal. O cisma do ocidente, ou cativeiro de Avignon, transferência do papado para Avignon em 1307, resultou no conflito entre o rei Felipe IV da França e o papa Bonifácio VIII. Somente em 1417 é que o papa voltou a ter sua sede em Roma. Aqui encerra mais uma aula de história. Espero que tenham gostado. Se gostou, dê um like. Forte abraço e até a próxima aula de história. Tchau, tchau.